A galera já veio sobre os holofotes, ele não nasceu pra cheirar Vem cabulando os peçóis Vem cabulando os peçóis Aqui, 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 aqui Vem cabulando os peçóis Vem cabulando os peçóis Vem cabulando os peças Vem cabulando os peças 3, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Olha a câmera, tia Gomes. Tô famoso, tô famoso. Tô mandando um aumentinho na câmera. A Brave não gosta, tia. Gosta, gosta. Filma Mia, bota essa luz na cara dela até ela mudar a música. Ah, é a cabeça. 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 Pergunta, é capelete ou capelete? O que você acha? É capelete ou capelete? É capelete ou capelete? É a segunda pessoa que me pergunta. Tudo bem, a gente só quer saber, é capelete ou capelete? Não, quer saber qual que enfia a cabeça na tela. A Vestruz ou a Ema? A Vestruz. A Vestruz também. Lembra disso? Te lembra disso? Acorda. É teu pai. Abre a porta. É teu pai. Abre a porta. Abre a porta. Abre a porta. Abre a porta. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.